Olá pessoal, tudo bom? Vejam só como é interessante o amor da direita. Opa, eu falei amor? Eu errei porque a direita não tem amor. A direita apenas tem interesses. Vejam que o Dória, mais conhecido como Bolsodória na campanha de 2018. Na campanha de 2018, aliás, que o Dória estava desesperado para conseguir apoio do Jair Bolsonaro. Sabia que, através de suas próprias forças, não conseguiria se eleger como governador pelo Estado de São Paulo, pelo partido PSDB, e implorou praticamente o apoio do Bolsonaro. Inclusive, inventando essa história de Bolsodória, que ele depois atribuiu a um movimento anônimo, que depois ele mesmo assumiu a conversa para a Boi dormir. O fato é que aquele cara que saía nas fotos ao lado do Bolsonaro, que elogiava o Bolsonaro, agora mudou muito de atitude. Agora o jornalista pergunta sobre o Bolsonaro e o Dória fala o quê? Não vou comentar sobre Bolsonaro. Vamos falar de coisa séria. Opa, o que aconteceu? Bem, é para vocês terem uma ideia do que é as alianças da direita. É verdade que a direita, para conseguir o poder, eles se unem com muita facilidade. Mas, uma vez que estão no poder, eles brigam a todo instante. Eles têm seus próprios interesses e, geralmente, mesquinhos contra a população. O Dória, obviamente, deseja o cargo de presidente de 2022 e, por isso, está fazendo de tudo para sabotar o seu ex-camarada, o seu ex-amigo, o seu ex-compadre, Jair Bolsonaro. Mas, claro, Jair Bolsonaro também não é nenhum santo e vai fazer a mesma coisa, sempre que possível, contra o Dória. O legal é que a direita está se fragmentando cada vez mais. É o Gentili, é o Nando Moura, é diversas pessoas que antes apoiavam Jair Bolsonaro e agora não apoiam mais. Ah, mas tem uma coisinha aí, né? Esse tal de Dória também apela demais. Ele vem com esse papinho de que rejeitamos aventuras autoritárias e radicalismo. Espera aí, o Dória é tão radical como o Bolsonaro, só fala menos besteira. Só isso. E também ele vem com outro papinho dizendo Seremos firmes na defesa da democracia, da liberdade de imprensa, da criação artística. Rejeitamos aventuras autoritárias. Em São Paulo trabalhamos para construir o futuro livres do radicalismo político. Espera aí, espera aí, Dória. Você, como prefeito, destruiu o maior mural de arte da América Latina. Você cobriu de planta o maior mural artístico da América Latina. E você veio criticar o Bolsonaro porque Bolsonaro não respeita os artistas? Pelo amor de Deus, né? Você também, até pouquíssimo tempo, usava o mesmo linguajar contra os artistas progressistas. Mas, enfim, quem quiser acreditar no Dória, acredite, se bem que é difícil, hein? É difícil acreditar no Dória. E outra coisa, naturalmente, que o Dória não busca os eleitores do Bolsonaro nesse momento. Ele busca os tais eleitores de centro, tá? Lembrando, foram aproximadamente 47 milhões de pessoas que votaram no Haddad e aproximadamente 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro. E tem um universo aí de 40 milhões de pessoas que não votaram em ninguém. Bem, o Dória está de olho nesses 40 milhões e também num pouquinho da esquerda, num pouquinho da direita. E aí, teoricamente, já seria suficiente para colocá-lo no poder. Não só ele, o Witzel também está pensando a mesma coisa, que é o governador lá do Rio de Janeiro. Enfim, e outros, tantos outros, como o próprio Luciano Rucos, também deve estar de olho nessa fatia e nessa ideia de pegar um pouquinho dos eleitores do Bolsonaro e um pouquinho dos eleitores da esquerda. Bem, as coisas estão muito claras. Quem quiser ver, veja. Ou faça papel de bobo mais uma vez. Afinal de contas, é bom lembrar dos bobos que acabaram apoiando Jair Bolsonaro porque ele ia acabar com a corrupção, que ele ia fazer o país crescer. E também naqueles bobos que apoiaram o Temer porque, depois que a Dilma saís, tudo iria melhorar. Ou ainda no Aécio Neves. Vocês estão lembrados daqueles bobos que acreditaram mesmo que o Aécio Neves ia acabar com a corrupção? Pois é. Quem quiser fazer parte desse time, faça. Ou não, né? Ou pode tomar um pouco de consciência e nunca mais cair na lábia desse tipo de gente. Aí vai do caráter e da consciência de cada um. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.